Mano, se liga nesse vídeo completamente insano aqui. É sério, que os hipopótamos são um dos animais mais mal-humorados e territorialistas do mundo, eu acho que todo mundo sabia. Mas que eles ficam zoando e sacaneando da cara dos outros bichos, fazendo bullying, eu acho que ninguém sabe. Pelo menos é o que parece muito que tá acontecendo nesse registro noturno aqui. No início do vídeo, o hipopótamo foi lá mexer com o rinoceronte, ele deu uma mordiscadinha na bunda dele. E parece que ele foi fazer isso já de sacanagem, olha a cara que ele tá fazendo aqui, parece até que tá rindo. Aí o rinoceronte já olha pra ele todo sério, dá aquela encarada, mostra o seu chifre extremamente afiado, e o hipopótamo não tá nem aí, começa a passar o seu dente na ponta do chifre como se fosse um palito de dente. Claramente debochando da cara do rinoceronte. E aí quando a parada fica realmente séria, que o rinoceronte parte pra cima, ele sai correndo e provavelmente tava rindo. Eu tenho certeza que ele tava gargalhando da cara do rinoceronte. Apesar de parecer que foi realmente isso tudo que eu narrei no vídeo, brincadeiras à parte aí, a gente não sabe realmente o que pode ter acontecido ali. Esses animais compartilham o mesmo ambiente, então relações interespecíficas são comuns. Ou seja, de vez em quando esses caras aqui saem na pancada, ou acabam interagindo até de maneira pacífica. Mas dessa forma aqui foi muito engraçada. E parando pra pensar, fica até difícil narrar de outra forma esse vídeo, porque realmente parece que o hipopótamo só queria debochar da cara do rinoceronte.